Everybody, do what you do, what you do, this time we bring a sunshine day Rumi, Rumi, we got it! Eu não tô vendo águas Chiquinha Rumi, 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 E aí I hope Black probably took one or two But it's still one, yeah All over it estado there That really? Ok. Thank you Okay Eles não precisam usar esse tipo de líquido. Obrigado. Obrigado. Obrigado.